e meu deus parece que vai quebrar a porta oi agora agora nesse exato momento vai lá rapidinho tá bom tá vou chamar a vitória ouvi a mãe tá pedindo para gente no mercado agora lista né ela sempre faz uma lixinha só que a gente nunca pega vamos vai levanta vai 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 que não vou sozinho não não pega também eu tenho que pegar tudo tá bom não então vai nossa ignorante o maior acertar a gente tá na cozinha você acabou de me dar lista deixa eu perguntar cadê a chave do carro a gente para que vive a chave do carro a gente usa a chave o carro né o que você vai ficar aqui perto o pai vai usar antes de continuar esse vídeo é a vitória vai apresentar para vocês a quadro rapid.com a quadro rapid.com é uma plataforma licenciada onde você ganha uma daninha extra se divertindo essa plataforma possui várias promoções que você pode conferir lá no site mas antes a gente queria mostrar o nosso joguinho favorito que é o aviator é muito fácil gente basicamente você tem que tirar o aviãozinho antes dele parar de subir isso e nessa primeira jogada viver acho que eu vou apostar aqui ó 500 reais então tá bom você topa topo bora vai para tirar não vai não vai calma mais um pouco agora 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 ganhamos gente gente ganhou o nosso valor você viu como que é fácil ganhar mas lembrando que também você pode perder e agora eu vou transferir o valor para nossa conta né pelo amor de deus tá pronto já caiu já caiu gente é muito fácil muito rápido vocês viram como é fácil jogar e se você quer também clica no link que está no comentário fixado e se inscreva porque clicando no nosso link no link você pode ganhar até 200 porcento de volta então é isso bora voltar para o vídeo o que vocês vão ter que ó é dois fi o pai tá tomando banho ele vai sair o carro e por que que ele não vai no mercado então se ele vai usar o carro porque não vai dar tempo dele ir no mercado voltar aqui por isso que eu tô pedindo para vocês essa ajuda porque ele já vai sair vai direto não vai poder voltar aqui e tu quer que eu vou de a pé o mercado é lá em cima vocês estão de brincadeira é lá em cima qual que é o problema curtinho a gente vai demorar tem outra opção tem a pé na verdade não tem é a única mesmo ai então tá bom olha lá vocês vão andar de bicho não por que que eu deixei vocês sozinhas finalmente eu achei que era mais perto isso aqui pelo amor de deus por que que a mãe deixa a gente vim que o carro era rapidinho depois a gente dava o carro para o pai é mas parecia que ele tava atrasado né também mas está a lista bora eu que vou ter que segurar a compra é mas acho que não tem muita coisa sem o que três itens cinco itens sei lá eu nem olhei a lista você nem olhou a lista não só sei que tem que comprar sabonete só 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 lembra o 10 foi a primeira que ela colocou é porque todo mundo precisa tomar banho sabe o que aconteceu acabou o sabonete por isso que ela pediu é a mãe ela deixa tudo para a última hora você também pega uma cestinha aí aí quem se lasca em terra é que eu e você ai filha vai pegar isso vai comprar isso é o jeito né e a gente tem carteira de habilitação para nada porque nem dirigir a gente tá podendo tira a carteira de habilitação para quem fazer para andar de a pé é esse o que né ai meu Deus então bora tá a farinha é a última coisa né não falta açúcar sei lá tem diferença tem a esse refinado podemos ver que ele era é porque ele é fino entendeu tá pega o açúcar normal esse aqui não sei tá bom pega esse aqui tá tá esse então vamos pegar um energético para gente tomar energético é o cartão da manhã ela deu o cartão dela então né ai meu Deus do céu e vamos que essa cecinha já fica pesada ai tá bom tá vamos pegar um refri tá vai pegar a latinha ó H2O é saudável não é hum 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 olha tem coca de café é que nojo que a gente tem não coca de café então pega da grandona ou da pequenininha não sei na verdade é porque essa daqui é fininha né eu vou pegar esse aqui ó tô vai zero ou normal acho que é normal tá normal vai querer duas normal o que foi o que foi o que foi brincar tudo menino bonito tá brincando você tá brincando você tá olhando a para a gente não é jura o que é Vitória eu tô encalhada sem ninguém ai meu Deus você tá muito tempo que eu não beijo na boca quanto não sei mas é muito tempo tá vamos embora eu quero embora gente eu quero falar com ele você quer falar com o menino você não conhece às vezes ele tem namorada a se tiver namorada aí a gente descobre né eu acho que eu vou fingir que eu vi pelo que que você vive aqui o que você tá fazendo o é Vitória tá tentando me desencalhar já que você não me ajuda ai tá que que você vai fazer você vai pedir o whatsapp do menino no mercado ele vai te achar uma louca não quero falar nada não mas ele vai te achar uma louca aqui que faz isso meninas com atitudes ai ai meninas com atitude tá bom então vai logo você me apoia nessa não mas vai logo nossa que irmã que você é hein vai fazer o que eu tenho outra escolha você é maluca calma respira relacionada e o que que eu vou para ele sei lá você falou que vai pedir o whatsapp vamos fazer assim finge que você é ele tá finge que eu sou ele tá aí peraí 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 meu deus oi você vem sempre aqui vive seu mercado ele sempre vem aqui é o sentido sei lá perguntou de que ficou leite oi se tiver namorado fala morre moço você namora aí se ele falar que não você fala queria te perguntar o tipo ficou leite não tá bom é ruim mas é bom tá então vai logo vive eu quero ir embora isso aqui tá pesado pra caramba também tá calma que eu tô nervosa ai meu deus eu vou ficar aqui olhando ai meu deus gente eu mereço uma coisa dessa eu mereço agora tem que ficar espiando ai essa minha irmã é doida cara ela é doida ai meu deus meu que que ela tem na cabeça por isso só pode pior que o menino tá falando com ela ai meu deus do céu até que não é feio que demora pra pedir um whatsapp que isso eu não aguento mais que tá muito pesado vou deixar até no chão ai vai que isso ai meu deus gente que demora você quer saber eu acho que eu vou chegar lá chegar lá porque não vai logo ai gente não demora tanto papo eu vou lá vou lá não sei ai meu deus eu vou chegar lá oi vamos logo tchau foi um prazer é que que é isso acho que ele não ouviu toma isso aqui ai tá muito pesado que demora cara que você ficou falando com ele ué eu tava conversando com ele tá aí você conseguiu namora não conseguiu o estado do menino aham pode falar é o instagram e o novo whatsapp né a bíblia gostazona tá na área ai meu deus vamos embora precisão tá The